Música Ei, tô precisando falar com você, será que você tem tempo pra me dar? Tô mandando aí É que... é que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse Eu tô pelo morrão, com um DJ do baile, aperta um baseado Tá ligado, né, pô? Que aqui tá tudo bem Monitorado ponta a ponta e lado a lado Passa nada, pô É que hoje tem baile, nó fica suave As piranha já sabe que o fundo não se é aqui Vem que nóis tá mequetrefe Do lado do chefe, o fogo já avisou Que o baile vai fluir E aí, DJ, manda pra ela, cara Atura ou surta Quando o trem bala passa, ela fica maluca De cabelo enrolado e a goque na cintura Hoje nóis dá pra esfoda e elas tenta Quer entrar na vara e consultada De maconha, de lança e de balinha Arrasta elas pra base e taquei na novinha Hoje elas só quer o quê? Hoje elas quer o quê? Eu tô pelo morrão, com um DJ do baile, aperta um baseado Tá ligado, né, pô? Que aqui tá tudo bem Monitorado ponta a ponta e lado a lado Passa nada, pô É que hoje tem baile Quer entrar na vara e consultada De maconha, de lança e de balinha Arrasta elas pra base e taquei na novinha Hoje elas só quer o quê? Hoje elas quer o quê?